A menina ligou agora do banco pra mim e disse, dona Thaís, bom dia, tô ligando pra lembrar a senhora que a sua fatura tá em atraso. Eu disse, não, e eu não tenho Alzheimer não, eu não tenho amnésia não, eu tô lembrando, eu não quero é pagar. Vocês já perceberam que o rico, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Já o pobre, ele nasce, cresce, reproduz, 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 vende avon, vende jequiti, vende rifa, entra nas lojas, faz crediário, suja o nome, entra no SPC, no Serasa, tenta se aposentar e depois que morre. Bom dia, Serasa e Annes, bom dia, meu povo, classe média, baissíssima. Bora levantar, meu amor, bora levantar, sabe por quê? Seu gás está acabando, viu, nega? Seu gás está acabando, princesinha. E ninguém vai bater na sua porta de moto com uma roupa azul, não. Lhe oferecendo um botijão de gás, dizendo que foi presente, porque você é linda, não. Levante dessa cama pra trabalhar, viu, meu amor? Porque se não tem gás, não tem comida. Você não tem dinheiro pra comprar marmita todos os dias? Você está me entendendo? Descompreendida, iludida. Bora? Antigamente eu ouvia aquela música da Eli, que diz assim, como nossos pais. E eu dizia, que mentira, não tem como a gente viver como nossos pais. Hoje eu tive prova. Eu procurei um real e não achei. Olha, minha gente, aí chega a me bater aquela tristeza, porque eu revivi tudo. E meu pai dizia, e eu achava que era mentira dele, era ruimidade. Mas não é. A gente continua a mesma coisa, a mesma coisa. Um. Não. Dois. Por que não? Três. Tem respostinha pra... Quatro. Deixa a hora que seu pai chegar. Cinco. Na volta a gente conta. Seis. Quando você fizer dezoito anos, você faz o que você quiser, sabe? Sete. Não importa se você tem dezoito anos. Quando você morar de barco, meu pé, você faz o que eu mandar. Jonathan Emanuel, se eu for aí... Nove. Porque você não é todo mundo. Dez. Vai lavar a louça assim, todo mundo lava. Onze. Não fez mais com sua obrigação. Doze. Doze.